Lancei ontem no meu blog na ESPN um texto intitulado Sim, Habib Nurmagomedov superou o John Jones e quem quiser ler é o segundo link aqui na descrição Pra quê? Metade das reações foram me chamando de Habibet e a outra metade foi apontando para aquele clickbait vagabundo raiz Mas na verdade não foi nenhum nem outro Acontece que em 2020 o pessoal parece que tem preguiça de ler o recheio e fica só na manchete Porque eu de fato acho que Habib superou o John Jones e hoje é o melhor lutador do mundo peso por peso O carisma do cara, a cena poderosa dele chorando pelo pai e o pedido emocionado pra estar nessa posição na atualização do ranking na última terça contribuíram? Claro, sem nenhuma dúvida Mas ainda assim, por mais subjetivo que seja esse ranking peso por peso ele funciona como uma espécie de o que você fez por mim ultimamente? Sabe aquele treinador de seleção que convoca quem está melhor no momento? Pois é, esse ranking é atualizado semanalmente ele reflete o que está acontecendo hoje E nas três últimas rodadas Habib subjugou e estrangulou Conor McGregor, Dustin Poirier e Justin Gate Três craques, todos já vestiram cinturões do UFC Já John Jones, que perdeu a posição e pra variar está uma verdadeira arara nas redes sociais nesse mesmo recorte Teve atuação pouquíssimo inspirada contra o ex-peso médio Anthony Smith que hoje está praticamente sendo expulso da categoria até 93kg por competição superior Passou por Thiago de Marreta por um fio de cabelo numa decisão contestável sendo que o brasileiro nem joelhos mais tinha E pra mim, vocês sabem, nem passou pelo Dominic Reis no UFC 247 Além do mais, temos a clara sensação de que o russo está em franca ascensão A cada luta ele parece mais dominante Esse, aliás, é um dos principais motivos pelo qual é uma pena enorme que ele se retire exatamente agora Já Jones, na melhor das hipóteses, estagnou nos últimos anos toma bem menos riscos faz o suficiente pra vencer e foi inquestionavelmente alcançado pelas novas gerações Então, com esse cenário dado é algum absurdo dizer que nesse instante o Habib é lutador número um peso por peso Pra mim é óbvio o ranking fez justiça Agora, isso significa que naquele papo de melhor de todos os tempos o Habib passou o Jones? Não, aí já é outro assunto Na verdade, mais ou menos porque esse assunto é ainda mais subjetivo é o Batman vs Super-Homem do mundo do MMA E como cada cabeça é uma sentença dependendo do filtro que você aplicar vai aparecer ali um cabra diferente Por exemplo, se pra você caiu em exame antidoping tá fora de cogitação mesmo sabendo que tem gente que faz uso e nunca caiu John Jones de fato tá fora Mas no geral, quando entramos nesse segundo tema tendo a concordar com o americano porque 4 vitórias em lutas por cinturões não podem superar 15 Sim, é verdade que um dos caras é um modelo a ser seguido e o outro tem ficha corrida mais extensa do que bula de anabolizante Mas fazer vista grossa pra quase 10 anos de hegemonia do John Jones na categoria até 93kg já acho forçação de barra Acredito que está estabelecido que Habib é o melhor peso leve que esse esporte já viu E sim, concordo que o timing do Jones, pra variar, é terrível Ele não se aguenta, não consegue ver outra pessoa sendo aclamada sem a necessidade de se autoafirmar sem implorar por atenção e reconhecimento Falta muito tato e bom senso ali e a opinião pública pesca isso e acaba ficando contra o cara Mas reforço, na segunda discussão os números jogam contra Habib e John Jones segue claramente em vantagem E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos o meu ponto de vista pra vocês Quem é o lutador número um peso por peso hoje? Habib Nurmagomedov, John Jones ou outro? E o melhor de todos os tempos? Aquela discussão interminável Mas usem os comentários aqui de baixo pra esquentar essa resenha Ontem eu falei sobre Charles do Bronx que desafiou publicamente Dustin por ir um cara que tá meio que inacessível pra ele E deixei ali a minha opinião do que poderia rolar de melhor para o brasileiro que tá sobrando na categoria até 70kg Vocês conferem tudo clicando na resenha aqui do lado Fechado? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima Obrigado 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 Obrigado